A polícia botou a mão em mais dois vagabundos suspeitos de participar do assassinato do jornalista João Miranda lá em Santo Antônio do Escoberto. Eu vou conferir essa história que a gente vai ver agora na tela, diretor. DEF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Na noite do dia 25 de julho, era um domingo, o jornalista João Miranda estava em sua casa. Foi chamado por alguém, chegou na porta e foi surpreendido por alguns elementos que começaram a atirar contra ele. João Miranda foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, morreu no local, os elementos saíram. A partir daí, a investigação começou a ser feita pela polícia civil do estado de Goiás. Várias pessoas foram presas e, por último, mais duas pessoas acabaram presas. Esse inquérito veio para nós aqui, para a nossa delegacia, tem uns 15 dias. E assim que aqui chegou, nós pedimos duas prisões temporárias e cumprimos essas duas prisões. Tem uns 15 dias, mais ou menos, e agora seguimos com a investigação para tentar dar um desfecho a esse caso. Temos duas hipóteses, pode ter vinculação com questões políticas na cidade. Realmente ele era um repórter muito crítico da atual gestão de Santo Antônio e é uma das nossas linhas de investigação. Porém, não podemos falar que foi essa a motivação para o crime. São quatro pessoas até então que estão como investigadas nesse inquérito. Todos foram presos e três deles realmente passaram pela prefeitura, inclusive em cargos comissionados bem próximos ao chefe do executivo municipal. Por isso que não descartamos essa linha de investigação, de envolvimento político nesse crime. Os dois elementos presos nesta fase do andamento do inquérito policial que investiga a morte do jornalista João Miranda, um era funcionário da prefeitura, inclusive motorista do prefeito. O outro tinha uma função também dentro da prefeitura. Pode ser que essas pessoas tenham um vínculo familiar e essa pode ter sido a motivação do crime. O nosso desejo é esse, dar uma resposta à sociedade para esse grave crime e esperamos nos próximos meses realmente concluir essa investigação e remeter ao judiciário para o prosseguimento das providências. De um jeito ou de outro, sendo um crime político, sendo um crime motivado por denúncias, o autor não vai ficar impune, né doutor? Isso é o que nós esperamos, esperamos realmente identificar de fato, de forma cabal a autoria para que essa pessoa seja responsabilizada. Legenda Adriana Zanotto